Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval e o diretor Elvio. Temos quórum de três diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta terça-feira. Assim, declaro aberta esta sessão virtual da quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados aqui para o dia de hoje. Primeiro é que na próxima quinta-feira, dia 6, a partir das 10 horas da manhã, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública 921, que visam esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval e o diretor Elvio. Temos quórum de três diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, iniciamos... Dando microfone aqui, então, retomamos os informativos. Então, na quinta-feira, dia 6, às 10 da manhã, vamos realizar a audiência pública 921, que tem o objetivo de tratar da revisão tarifária da Energiza, sul-sudeste distribuidora de energia, que vai vigorar a partir de 12 de julho. E essa audiência pública está vinculada à consulta pública 1721 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. E os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos para a ANEL até às 12 horas da quarta-feira, dia 5 de maio. Bom, senhores, na sexta-feira, dia 7 de maio, e encerra os prazos de contribuições para três instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 821, referente à revisão tarifária da Energiza Minas Gerais, consulta pública 921, referente à revisão tarifária da Energiza Nova Friburgo, e consulta pública 1021, referente à revisão dos adicionais e das faixas de acionamento da bandeira tarifária para o ciclo 21-22. Seriam esses os informes. Hoje vamos lançar vídeo educativo produzido pela equipe de comunicação da ANEL. Dessa vez o tema é explicar aos consumidores as medidas que a ANEL toma para atenuar os reajustes da conta de luz, principalmente nesse período em que a pandemia ainda afeta a atividade econômica do país. Todas as ações foram construídas com muita transparência, com diálogo com o setor, respeitando rigorosamente os contratos em vigor. Então solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. O que a ANEL está fazendo para aliviar a conta de luz na pandemia? O valor da conta de luz é atualizado todos os anos e é a ANEL a responsável por calcular a tarifa necessária para garantir um serviço de qualidade à população. Ao mesmo tempo, essa tarifa deve custear de forma justa o funcionamento do setor. Como a tarifa evoluiu nos últimos anos? O que a ANEL está fazendo? Veja só. De 2013 a 2018, a tarifa residencial aumentou mais de 80%. Isso foi superior aos índices de inflação IPCA e IGPM no mesmo período. Desde 2019, na atual gestão, a ANEL iniciou um conjunto de ações bem-sucedidas em parceria com o governo federal e outros órgãos do setor, para frear essa escalada e garantir os menores reajustes para a população. Se em 2018 a tarifa ficou 15% mais cara, em 2019 os reajustes despencaram para 1,67% na média do país. Em 2020, já sob os graves efeitos da pandemia, os reajustes foram, na média geral, de 3,60%. Assim, o reajuste na conta de luz ficou bem inferior aos índices da inflação. Mas o que foi feito para reduzir os reajustes? Foram muitas as ações. Entre elas, se destacam. A chamada conta Covid, que foi um empréstimo ao setor elétrico feito junto a bancos públicos e privados. A conta Covid foi criada por decreto e desenhada pelos Ministérios de Minas e Energia, Economia e pela ANEL. Houve também a Medida Provisória 998 de 2020, conhecida como MP do Consumidor. Ela permitiu utilizar novos recursos para reduzir as tarifas. Entre eles, por exemplo, estão valores não utilizados pelo setor para pesquisa e desenvolvimento. Também se iniciou a devolução de créditos tributários de Piscofins, decorrentes de processos judiciais. A ANEL também conduziu outras operações com os demais segmentos do setor elétrico, como geração e transmissão, e com o mercado. Afinal, são vários itens que compõem a conta de luz. A ANEL conduz suas ações com total transparência e absoluto respeito aos contratos. Com tudo isso, a ANEL conseguiu amenizar, em mais de R$ 18 bilhões, o valor total a ser acrescido nas contas de luz em 2021. Mas afinal, o que está contribuindo para o aumento das tarifas? Por que essas medidas da ANEL são tão importantes? São muitos fatores, além da pandemia. Entre eles, pouca chuva. Com menos água nos reservatórios das hidrelétricas, as usinas termoelétricas, que são mais caras, são mais acionadas. Há alta no dólar. Isso impacta, por exemplo, a geração na grande usina de Taipu, que é binacional e calcula o valor de sua energia em dólar. Houve também aumento nos custos de transmissão e no IGPM, índice de atualização ainda usado em contratos mais antigos de algumas distribuidoras do país. E o trabalho da ANEL para aliviar as contas de luz não para, e outras ações já são estudadas. Para mais informações educativas sobre sua conta de luz, acesse o canal da ANEL no YouTube. E faça a sua parte. Use a energia elétrica de forma consciente. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Agradeço a Secretaria-Geral e parabenizo a equipe de comunicação da ANEL. O vídeo, de fato, ficou muito didático. A tarifa é sempre um assunto muito árido, muito técnico para tratar com a sociedade. E feitos os informes do dia. Vamos, então, deliberar sobre a ata da 14ª Reunião Público Ordinária, a que aconteceu terça-feira passada. Assim, pergunto aos diretores se existe alguma observação sobre a ata. Não. Em não havendo, então submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata. E assim declaro aprovada a ata da 14ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os com pedido de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 15ª Reunião Público Ordinária da ANEL foi publicada com 27 itens, o bloco com 22 itens. Foram retirados de pauta os processos 2, 4, 5, 6, 7 e 27. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1 e 10. Esclarecemos ainda que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 6 a 27 e certos itens 6, 7 e 27 que foram retirados do bloco. O item 10 também foi destacado do bloco. Na sequência serão os itens 3, 1 e 10. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhores procurador e aos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube. Agradeço ao secretário-geral e assim submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento observando que o item 10 está destacado. Então, em votação o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco da pauta. Eu também aprovo todo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 15ª reunião público-ordinária da diretoria de 2021. Vamos dar início então à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo de hoje. Item 3 da pauta. Processo 48.500 0028 58 barra 2020 traço 56. Assunto Recurso administrativo interposto pela Equatorial Transmissora 1 SPSA e Equatorial Transmissora 2 SPSA em face do despacho número 2418 barra 2020 emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFR que trata do requerimento de retificação dos termos de liberação parciais TLPs emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico NS para instalações das transmissoras. Diretor Relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo Em 13 de abril de 2020 a Equatorial Transmissora 1 SPE SA e a Equatorial Transmissora 2 SPSA encaminharam carta requerendo a retificação dos termos de liberação parciais TLP emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico referente às instalações objeto dos contratos de concessão número 7 e número 8 ambos de 2017. Em 19 de agosto de 2020 por meio do espaço número 2418 consubstanciado na nota técnica número 79 de 2020 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade decidiu conhecer e negar provimento ao pleito de retificação dos TLP emitidos pelo ONS em 3 de setembro de 2020 por meio da carta a carta número 200 de 2020 e resignadas Equatorial 1 e 2 as duas empresas que são objeto desse processo protocolar o recurso administrativo contestando a decisão proferida nesse despacho em 16 de março de 2021 por meio da nota técnica número 20 a SFE em sede de juízo de reconsideração decidiu por manter na íntegra sua decisão em 22 de março de 2021 na 11ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 15 de abril de 2021 recebi as empresas em reunião virtual para tratar do recurso administrativo é o relatório vamos ouvir a procuradoria da ANEL senhores diretores a procuradoria não se manifestou nos autos mas a matéria é técnica então a ANEL atuará dentro da sua competência legal seja dando provimento ou negando provimento ao recurso da empresa é assim como opina a procuradoria agradecemos ao procurador Cid retomamos a palavra relatoria trata-se de recurso administrativo interposto pela Equatorial Transmissora 1 e Equatorial Transmissora 2 em fácil despacho 2.418 de 19 de agosto de 2020 emitido pela SFE que indeferiu o requerimento de retificação dos TLP emitidos pela ONS referente às instalações das transmissoras A Concessionária Equatorial Transmissora 1 é titular do contrato número 7 compreende as instalações que estão postas aqui no voto A Concessionária Equatorial 2 é titular do contrato de concessão número 8 compreendendo também as instalações que eu descrevo aqui no voto os dois contratos foram celebrados em 2017 A data para a entrada em operação dessas instalações foi fixada nos respectivos contratos de concessão para 9 de fevereiro de 2022 Não obstante nos termos da subcláusula oitava e da cláusula quinta dos referidos contratos as transmissoras poderiam antecipar a entrada em operação comercial de suas instalações desde que fizessem posteriormente a data de necessidade estabelecida pelo planejamento setorial no caso janeiro de 2019 planejamento setorial que é elaborado pelo Ministério de Minas e Energia As transmissoras de fato anteciparam a implantação das estruturas contratadas tendo recebido os TLP em 5 de fevereiro de 2020 conquanto a Equatorial 1 e 2 alegam que concluíram seus testes de energização e disponibilizaram suas instalações para operação comercial no dia 22 de 2 de janeiro de 2020 motivo pelo qual solicitam a retificação desses termos e recebimento das receitas retroativas à data de energização os recursos foram postos foram interpostos de forma tempestiva eu passo aqui então a discussão do mérito a Equatorial 1 e 2 requereram ao ONS em 8 de janeiro de 2020 os termos de liberação para teste de suas instalações e o ONS emitiu os referidos termos em 15 de janeiro de 2020 tendo concluído os testes de energização em 22 de janeiro de 2021 nesse mesmo dia as empresas solicitaram a emissão dos TLP os quais foram negados pelo ONS em 29 de janeiro de 2020 devido a constatação de pendências impeditivas próprias relativas ao sistema de telecomunicação as transmissoras então mantiveram tratativas com o ONS sobre a negativa dos TLP enquanto as instalações permaneceram energizadas buscando validar com a área técnica do ONS as adequações necessárias ao sistema de telecomunicação o ONS apontou que tal pendência não foi de solução simples porque a operacionalização do segundo canal demandou inúmeros testes das equipes de telecomunicação do ONS e da educatorial o que resultou na emissão dos TLP somente em 6 de fevereiro indicando o dia 5 de fevereiro como a data de entrada em operação comercial das instalações e resignadas as interessadas apresentaram a SFR requerimento de retificação dos TLP de suas instalações sob os seguintes argumentos as instalações foram totalmente energizadas e integradas ao SIM com a supervisão e anuência do ONS em 22 de janeiro de 2020 e permaneceram assim desde então as pendências apontadas pelo ONS com relação ao sistema de telecomunicação não são pendências impeditivas para a operação das instalações se tais pendências fossem impeditivas as instalações jamais poderiam permanecer energizadas e integradas ao SIM e por fim as instalações proporcionaram ao SIM benefícios sistêmicos desde a data de sua integração e energização em especial o aumento de intercâmbio entre as regiões norte, nordeste e sudeste, centro-oeste em sua análise consubstanciada na nota técnica número 79 de 2020 a SFE considerou as informações prestadas pelo ONS conforme trechos transcritos a seguir em que as instalações permaneceram energizadas por se tratar de seccionamento de linha de transmissão e a ausência do segundo canal de voz e dados é classificada como pendência impeditiva própria pelos procedimentos de rede e sem a solução dessa pendência o serviço não foi prestado ao SIM com os padrões de operação estabelecidos nos procedimentos de rede não fazendo juros portanto ao recebimento da RAP e aqui eu transcrevo trechos dessa nota técnica da SFE com base na manifestação do ONS a SFE decidiu por indeferir o requerimento da Equatorial e da Equatorial 2 entendendo que o ONS prestou os esclarecimentos necessários para elucidar as razões da negativa da emissão dos TRT a partir de 22 de janeiro de 2020 bem como as razões que levaram a manutenção das instalações energizadas apesar das pendências impeditivas para a entrada em operação comercial inconformada com a decisão da SFE as empresas apresentaram recurso administrativo aduzindo que o impedimento identificado pelo ONS não interferiu na prestação do serviço de transmissão e tampouco foram identificadas falhas no sistema outras instalações energizadas que não contemplavam seccionamento poderiam ter sido desligadas pelo ONS e não foram em que pese o apontado impedimento demonstrou-se que tecnicamente de fato isso não trouxe problemas ao SIM pois operacionalmente ocorreu a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica sem qualquer interrupção no período entre 22 de janeiro de 20 e 4 de fevereiro de 20 não é correta a justificativa do ONS de que não havia tecnicamente como tirar de operação a subestação Buritirama uma vez que a Equatorial 2 construiu um jumper provisório para poder atender a eventualidade de as linhas seccionadas voltarem à posição original em sede de juízes de reconsideração a SFE por meio da nota técnica número 20 de 21 manteve a decisão exarada por meio do despacho 2418 de 2020 expondo que nos termos transcritos na sequência e que em que pese as instalações de transmissão tenham ficado energizadas restou configurado que de fato existiam pendências impeditivas próprias que impossibilitavam a emissão dos TLP pelo ONS nos termos dos procedimentos de rede a SFE ressaltou ainda que os recursos de telecomunicação são requisitos indispensáveis à operação segura das instalações do SIM e sem a redundância nos canais de voz e dados a qualidade da operação pode ficar comprometida notadamente frente à contingência na operação do sistema dessa forma sem esses requisitos totalmente aderentes aos procedimentos de rede o sistema elétrico fica exposto a fragilidades nos seus processos operacionais por fim a SFE afirmou que recomendou ao ONS que em situações semelhantes a que está a esta hora em análise existindo pendências impeditivas próprias e não havendo impactos negativos para a operação do SIM as instalações devem ser desligadas tão logo os testes sejam concluídos até que seja feita a integral correção das pendências considerando todo o exposto tendo ponderado as alegações das interessadas e a análise da SCFE encaminho meu voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela Equatorial e Equatorial 2 por entender que as instalações não atenderam aos requisitos necessários para a obtenção dos TLP nos termos da submódulo 24.3 dos procedimentos de rede e do módulo 3 das regras e serviços de transmissão de energia elétrica aprovadas por meio da resolução normativa número 905 de 2020 a necessidade do segundo canal de voz é requisito estabelecido nos procedimentos de rede de amplo conhecimento dos agentes de transmissão e deveria ter sido providenciado pelas interessadas ao tempo em que requereram os testes das instalações somente quando a Equatorial conseguiu operacionalizar o segundo canal de voz e dados que é um requisito técnico sem o qual a instalação não pode ser considerada em operação é que foram reunidas as condições necessárias para a emissão do termo de liberação solicitados não é demais reforçar que o rol de pendências impeditivas próprias que impossibilitam o início da operação comercial das instalações existe para assegurar que o serviço será prestado de forma segura sem colocar em risco todo o sistema elétrico dessa forma sem o requisito do sistema de telecomunicação a Equatorial 1 e a Equatorial 2 não atenderam aos padrões de operação estabelecidos nos procedimentos de rede e portanto não fazem juiz ao recebimento da RAP correspondente posto isso não deve prosperar o argumento das transmissoras que as pendências apontadas pelo INS não interferiram na operação das instalações tendo a empresa prestado o serviço ao SIM e devendo por isso ser remunerada pois não se pode perder de vista que a entrada em operação comercial implica tanto o atendimento dos requisitos técnicos como dos requisitos regulatórios ainda que o segundo canal de voz não tivesse acarretado impedimentos técnicos a energização das instalações a operação comercial não poderia ser autorizada porque os requisitos regulatórios não haviam sido satisfeitos a importância dos requisitos regulatórios encontra reforço na situação análoga em que uma instalação atende a todos os requisitos técnicos mas não dispõe de licença ambiental e operação requisito necessário a liberação da operação comercial das instalações nessa situação também resta configurada a pendência impeditiva própria e o TLP é negado em que pese as instalações tecnicamente possam prestar o serviço a operação comercial não será autorizada pois um dos requisitos exigidos na regulamentação não foi atendido ademais sobre as alegações de que as instalações permaneceram energizadas e portanto trouxeram benefícios ao sim há que se destacar que todo equipamento quando é submetido a teste de energização está inerentemente prestando serviço ao sistema e nem por isso faz juiz ao recebimento da receita e isso está claramente definido no módulo 3 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica onde está disposto que a transmissora aspas não fará juiz ao recebimento de receita no período de análise da solicitação TLP nem durante a operação em teste por fim a alegação que o INS poderia ter desligado as instalações não encontra guarida nesse voto porque ainda que de forma inadvertida o INS tenha mantido as instalações energizadas isso não caracteriza a entrada em operação comercial das instalações ou a prestação do serviço até porque o INS não poderia ter autorizado tal operação em descumprimento às exigências dos procedimentos de rede acrescenta-se a isso que quando o INS negou o TLP ou os TLPs no dia 29 de janeiro as empresas poderiam ter solicitado ao INS o desligamento de suas instalações o que não foi feito importa destacar que a energização das instalações não impactou negativamente os ativos da transmissora muito pelo contrário a manutenção das estruturas energizadas evita furtos o que diminui os custos com a segurança das instalações permitindo ainda que os equipamentos sejam devidamente testados ainda dentro de sua garantia contratual finalmente vale lembrar que o contrato de concessão também reforça a obrigação das transmissoras em atender aos procedimentos de rede antes da disponibilização de suas instalações para operação interligada conforme a subcláusula a primeira subcláusula da cláusula quarta do contrato de concessão e neste caso dos dois contratos de concessão da equatorial e equatorial 2 assim entendo que não há motivação para a reforma dos termos de liberação parcial passo ao dispositivo diante dos postos do que consta dos processos número 48.500 002858 2020 56 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela equatorial 1 e pela equatorial 2 em face do despacho de 2418 de 2020 que indeferiu o requerimento de retificação dos termos de liberação parcial de suas instalações de transmissão é o voto em discussão bom eu gostaria aqui diretor André diretor Sandoval de parabenizar o diretor Elvio pelo excelente voto que acabou de proferir acho que os procedimentos de rede eles definem de forma muito objetiva que a ausência do segundo canal de voz de dados que embora não seja impeditiva para testes ela é sim impeditiva para a emissão do TLP e as transmissoras elas deveriam saber dessa condição quando solicitaram os testes antes da implantação desse segundo canal e não existe problema que as transmissoras antecipem os testes já que os procedimentos de rede eles permitem essa antecipação mas a regra ela é muito clara quanto a exigência do segundo canal para a emissão do TLP e como bem destacou o diretor Elvio não se trata aqui de a instalação estar ou não energizada mas dela ter ou não os requisitos necessários para a emissão desse termo de liberação e para o consequente recebimento de receita e além disso também foi muito bem explicado pelo diretor Elvio a energização das instalações no período de teste ou no período que antecede a emissão do TLP ela não dá direito às transmissoras ao recebimento de RAP isso está muito claro no módulo 3 das regras de transmissão então acho que feitos esses comentários aqui já deixo aqui a minha concordância integral com o voto e o encaminhamento proposto pelo diretor Elvio doutor Elvio bom dia senhores diretores doutor André senhor procurador geral aqui substituindo doutor Luiz Eduardo doutor Cid doutor Ricardo secretário geral e todos que acompanham a reunião pública da ANEL eu estou com um problema na minha câmera então já peço desculpas aí mas já vou levar o computador à tarde para tentar resolver esse problema mas eu queria apenas doutor Elvio já antecipar nós conversamos antes a respeito desse processo e concordo com o encaminhamento do voto a ANEL ela evoluiu juntamente com a ANS e com o setor elétrico de uma forma geral de transmissão nos critérios para entrada em operação de instalações temos aí a entrada o TLT que é teste TLP provisório TLD definitivo e é muito claro nos procedimentos de rede primeiro destacar que é uma grande evolução nessa discussão eu que venho da área de fiscalização acompanhava demais análises assim no caso no caso a caso então a ANEL evoluiu com uma resolução depois a aprimorou e não resta nenhuma dúvida conforme já os comentários muito bem muito bem trazidos pela diretora Elisa e também colocado no voto do diretor Elva é que se nós assim o fizéssemos nós estaríamos inovando ao ponto de que uma instalação que está em teste ou seja não atende todos os critérios e assim oferece receita então o regulamento da transmissão de entrada em operação de instalações ele inclusive já foi até julgado dessa diretoria que a área de geração desenvolva algo parecido dado a sua robustez sua clareza sua previsibilidade e transparência então um ponto que eu também queria destacar da fala do doutor Elvio é na solicitação da empresa de que a ONS não pediu para desligar as instalações essa obrigação eu queria deixar muito claro ela também é da empresa se ela entende que aquela sua instalação não está com todos os requisitos chegou o momento de fazer de decidir se mantém ou não em teste essa decisão não é só do ANS nós temos vários julgados aqui da ANEL onde a empresa ao contrário desse caso ela pede para que seja desligada sua instalação e o ANS por uma razão sistêmica a mantém ligada isso comprova que essa decisão ela não é apenas do ANS o agente também pode requerer uma vez que ele se sinta prejudicado não pode é deixar de fazer a sua obrigação e depois de forma casuística pedir uma receita adicional então acho que esse ponto que eu queria colocar já também concordando com a o voto e a proposta trazida pelo doutor Elvio diretores eu também me associo às colocações feitas pela diretora Elisa pelo diretor Sandoval e parabenizo o diretor Elvio pelo voto que acaba de proferir essa é uma discussão que ela é remanescente com as empresas de transmissão mas já há uma postura muito clara da agência no sentido de que esse tipo de pendência impeditiva está prevista no submódulo 24.3 do procedimento de rede e a negativa de emissão de TLP está devidamente respaldada no artigo 6º da resolução normativa 841 de 2018 que regulamenta o processo de integração de instalações de transmissão e condiciona a emissão do TLP à inexistência de pendências impeditivas próprias das instalações após término da fase de testes portanto não há que se falar na revisão da decisão da área e o fato da agência seguir estritamente essa convicção e já em um grande número de casos em debates aqui no colegiado revela o acerto da regulamentação e revela também a eficiência com que isso com que esse sinal econômico esse sinal regulatório traz para o sistema considerando que a gente tem aumentado substancialmente a disponibilidade da rede para atender os usuários agora esse caso que o doutor Elvio relata ele tem uma situação muito específica na qual debatemos bastante e essa discussão só está acontecendo pelo fato das instalações terem permanecido ligadas após o teste o que sugeria que estava prestando um serviço mesmo com a pendência confirmada se não fosse esse episódio acho que esse caso nem chegaria aqui ao colegiado da ANEL mas como muito bem expôs o diretor Elvio em seu voto há situações em que isso pode ocorrer há outras em que não só pode como necessariamente irá ocorrer como é o caso Sandoval do seccionamento de uma linha se a subestação seccionadora entrar não dá mais para se desfazer então mesmo com o impeditivo essa instalação vai ficar ligada isso não significa que o o agente deva receber receita então só cumprimentar o relator e também já adiantar minha total concordância ao voto que foi preferido não havendo nada mais a ser acrescentado então em votação a matéria voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Elvio eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Equatorial Transmissora 1 SPE e a Equatorial Transmissora 2 SPE em face ao despacho 2418 2020 que indeferiu o requerimento de retificação dos TLPs de suas instalações de transmissão próximo item senhores diretores precisamos fazer uma pequena alteração alteração na pauta o próximo item será o item 10 o item 1 ficará para a sequência item 10 processos 48.500 00 3012 barra 2020 traço 33 assunto pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Go Energy comercializadora de energia limitada em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCER em sua milésima centésima décima primeira reunião referente ao termo de notificação número 644 barra 2020 diretor relator Elvin Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item Desculpe, eu estava aqui com o meu microfone desligado Em 31 de janeiro de 2020 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCER encaminhou a Go Energy comercializadora de energia limitada o termo de notificação número 644 aplicando penalidade por insuficiência de lastro apurada no mês de novembro de 2019 no valor de R$ 103.836,45 Em 11 de janeiro de 2020 a Go Energy apresentou contestação em face desse termo de notificação alegando que um erro operacional impediu o registro do contrato de energia que teria atendido sua demanda por lastro sustenta ainda que o processo de recontabilização 3732 que estava em instrução perante a Câmara viabilizaria o registro do mencionado contrato e o suprimento do montante de lastro necessário para o mês de novembro de 2019 sanando o fato ensejador da penalidade em 24 de março de 2020 o conselho de administração da CCE por unanimidade decidiu por indeferir os argumentos apresentados pela Go Energy em seu recurso determinando a manutenção da penalidade aplicada e resignada em 14 de abril de 2020 a requerente interpôs pedido de impugnação sustentando que decisão liminar proferida no âmbito do processo judicial número 1009626 3 e com toda a sequência aqui exposta suspendeu a aplicação da penalidade consubstanciada no termo de notificação número 644 até a decisão de mérito sobre o processo de recontabilização em 19 de maio de 2020 a CCE decidiu por indeferir os argumentos apresentados pela Go Energy no âmbito do pedido de impugnação remetendo os autos do processo a ANEL nos termos da resolução normativa número 545 de 2013 em 2 de junho de 2020 por meio do despacho 1506 a diretoria colegiada da ANEL decidiu conhecer e negar provimento ao pedido da Go Energy no sentido de não aprovar a solicitação da recontabilização e no mérito negar provimento ao pedido após a decisão da ANEL a Go Energy interpôs em 19 de junho de 2020 pedido de reconsideração em face do citado despacho em 23 de junho de 2020 solicitada a se manifestar a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer número 183 de 2020 no qual opina pelo indeferimento do pedido de impugnação apresentado pela Go Energy em 10 de julho de 2020 a interessada apresentou nova manifestação complementada em 23 de novembro de 2020 e em 16 de novembro desse mesmo ano na 45ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria o processo foi incluído na 44ª reunião público ordinária da diretoria colegiada realizada em 24 de novembro de 2020 no entanto eu solicitei a sua retirada de pauta de modo a incluí-lo para a deliberação após a decisão do pedido de reconsideração em face ao despacho 1506 de 2020 em 20 de abril de 2021 por meio do despacho 1043 a diretoria da ANEL decidiu conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Go Energy comercializadora de energia em face do despacho 1506 de 2020 é o relatório temos um pedido de sustentação oral pela Go Energy através do representante senhor João Gabriel Pimenta apresado senhores diretores da ANEL me chamo João Pimenta sou advogado e vou falar hoje em nome da interessada Go Energy comercializadora de energia limitada é o processo número 48500003012 barra 2020 traço 33 de relatoria do diretor Elvio Neves Guerra primeiro lugar senhores diretores eu gostaria de reiterar os agradecimentos já encaminhados em outra ocasião pelo todo o tempo que a ANEL vem concedendo para que a Go Energy possa esclarecer toda essa questão que envolve o pedido de recontabilização o processo 33 7 e 12 o processo que nós estamos julgando hoje ele é sobre o termo de notificação de número 3644 de 2020 bom conforme já reiterados todos os diretores já estão a par do assunto na semana anterior o processo de relatoria da doutora Elisa foi julgado improcedente mas eu gostaria de reiterar de uma forma bem de uma síntese os argumentos já apresentados primeiro nós não estaríamos hoje discutindo esse processo na ANEL se a CCE tivesse reconhecido a tempestividade da apresentação do recurso administrativo que ora é questionado aqui isso já foi reconhecido inclusive pela Procuradoria Federal que o processo foi tempestivo e deveria ter sido apreciado pela pela CCE também vou reiterar que no âmbito da análise administrativa na CCE em momento algum foi apresentado qualquer indício que não haveria a possibilidade de fazer o processo de recontabilização aliás todos os procedimentos que existem no presente processo eles afirmam que a parte da CCE que houve a documentação hábil para analisar a recontabilização e aqui nós temos uma humilde divergência com a ANEL a respeito da questão que a análise da recontabilização não pode ser feita com base na data da emissão da nota fiscal e sim com base na data do contrato que foi comprovado nos autos que ocorreu por meio de uma conduta informal que é a conversa via WhatsApp houve esse registro não houve nenhuma legalidade não teve nenhum interesse da parte Go Energy se beneficiar dessa operação foi meramente um erro administrativo que ao nosso entendimento merece ser recontabilizado pela via da recontabilização então nobres diretores essas são as questões que verso primeiro a tempestividade segundo que lá junto a CCE haveria documentos e informações para reconhecer a recontabilização então eu pugno novamente que esse processo seja devolvido para que o juízo de primeiro grau nesse caso CCE faça análise de mérito porque nesse caso com data máxima venda ao entendimento já dado pela ANEL há uma supressão de instância da via administrativa onde a ANEL está julgando o mérito quando este não foi julgado junto a CCE e no segundo ponto nobres diretores a empresa Go Energy gostaria de solicitar para que seja apreciado os pedidos de subsidiários porque a empresa foi induzida ao erro também a empresa a GIL de Boa Fé apresentou todas as documentações ou seja ela não pode ser penalizada numa penalidade por insuficiência de lastro dos últimos 12 meses quando ela quando ela reconheceu a operação a CCE entendeu que houve a recontabilização ou seja a empresa jamais teria deixado de recomprar um lastro se lá no quarto quinto mês a CCE tivesse também como assim mas a CCE reconhece essa é a nossa grande discussão então a gente pede esse pedido subsidiário para que seja apreciada que a empresa também foi induzida ao equívoco se essa questão da recontabilização não for apreciada a empresa não pode ser penalizada por 12 meses o princípio da razoabilidade proporcionalidade nós estamos falando de uma de uma de uma operação de menos de 50 mil reais uma penalidade acima de um milhão de reais é totalmente desproporcional essa operação então era isso sem tomar todo o meu tempo regulamentar gostaria de agradecer mais uma vez no mérito pedir o provimento do recurso na sua impossibilidade acatar os pedidos subsidiários já apresentados a esta respeitável diretoria obrigado agradecemos a sustentação oral promovida pelo senhor João Pimenta representante da Gol Energy e vamos ouvir a procuradoria da ANEL senhores diretores a procuradoria ratifica o seu entendimento que consta do parecer 183 2020 no sentido de que se indefira o pedido de impugnação da Gol Energy comercializadora de energia a deliberação da CCE no caso ela está pautada nas normas regulamentares e como bem colocado no parecer a ação judicial mencionada pela impugnante ela não envolve a ANEL então ela não tem essa ação judicial ela não tem aptidão para afetar a presente deliberação da ANEL então são essas as considerações do mérito o parecer também colocou que não houve a recontabilização da energia e como bem já decidiu a ANEL como confirmou a ANEL então deve ser mantida a cobrança da penalidade em face da empresa trata-se de análise do pedido de impugnação interposto pela Gol Energy em face da decisão exarada pela CCE que referiu os argumentos apresentados pelo agente em sua contestação ao termo de notificação 664 de 2020 e consequentemente manteve a aplicação da penalidade por falta de lastra no valor de R$ 103.836,45 relata recorrente que celebrou o contrato de compra de energia no ambiente de contratação livre junto ao agente Rio do Sapo Energia SA para lastrear uma operação realizada no mês de junho de 2019 entretanto por uma falha operacional não foi realizado o registro do contrato perante a CCE diante deste fato a Gol Energy apresentou o pedido de recontabilização 3732 visando viabilizar o registro desse contrato e o arquivamento das penalidades por falta de lastro aplicadas pela Câmara em seu pedido de impugnação o recorrente defende que a penalidade deve ser suspensa até o processamento da mencionada recontabilização tendo em vista que aspas tão logo a recontabilização seja devidamente processada pela NEO e CCE não há que se falar na aplicação de penalidade em questão visto que o lastro será recomposto por todos os meses em questão fecha aspas indica inclusive que foi proferida decisão liminar no âmbito da tutela cautelar antecedente número que está aqui suspendendo a aplicabilidade da penalidade até o julgamento do processo administrativo que trata da recontabilização preliminarmente insta destacar que o mencionado processo judicial foi ajuizado pela requerente em face da CCE não sendo a ANEL parte integrante da LIT assim conforme destaca a procuradoria federal é aqui reafirmado pelo procurador CID no parecer número 183 eventuais decisões judiciais proferidas no processo judicial não deverão conter o mando dirigidos a ANEL e sim apenas a CCE destaca-se também que o processo administrativo que trata do requerimento de recontabilização já foi analisado pela CCE no âmbito das reuniões número 1095-1106 do Conselho de Administração bem como pela diretoria e colegiado da ANEL conforme o despacho 1506 de 2020 tendo sido em todas as oportunidades negado o requerimento conforme se observa das decisões transcritas a seguir e aqui eu transcrevo as decisões tanto do Conselho de Administração da CCE quanto do despacho número 1506 da ANEL por fim o pedido de reconsideração interposto pela Goener de face ao despacho 1506 também foi indeferido pela diretoria da ANEL conforme o despacho 1403 de 2021 diante do exposto entendo que não merecem prosperar os argumentos da interessada tendo em vista que não há decisão judicial dirigida da ANEL que impeça a continuidade do processo administrativo como também pelo fato de o processo de recontabilização ter sido negado pela CCE em decisão confirmada pela ANEL permanecendo válida portanto a penalidade por insuficiência de laço conforme aplicada pela CCE adicionalmente reforço os argumentos também apresentados na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da Goener no sentido que a recontabilização de contratos é medida excepcional e no caso em tela a intempestividade no registro de contrato ocorreu por falha procedimental interna do agente esse fato acertadamente implica na desconsideração da energia objeto do referido contrato no processo de recontabilização e liquidação realizado mensalmente pela Câmara não é razoável afastar os procedimentos de comercialização para resguardar o agente dos efeitos de um erro que ele mesmo deu causa conforme pretende a requerente por meio do presente pedido de impugnação o dever da CCE e desta agência é zelar pela rigidez no segmento da comercialização de energia no segmento de comercialização de energia elétrica estando imiscuído nesse compromisso a observância aos prazos processuais e operacionais a fim de se garantir e resguardar a segurança das operações e dos agentes do setor diante do exposto concluo que não se verificam no processo ilegalidades ou desconformidades cometidas pela CCE que motivassem a impugnação da decisão do conselho de administração daquele órgão razão pela qual entendo como adequada a manutenção das penalidades aplicadas passo ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0030.12.2020.33 voto por conhecer e no mérito em deferir o pedido de impugnação interposto pela Goener de comercializadora de energia limitada em face da decisão da CCE que aplicou penalidades por insuficiência de lastro no mês de novembro de 2019 no valor de R$ 103.836,45 centavos é o voto em discussão em votação preliza seu microfone está fechado perdão acompanho o relator senhoras diretores eu também acompanho o voto relator também volto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito indeferiu o pedido de impugnação interposto pela Goener de comercializadora de energia em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE que aplicou penalidade por insuficiência de lastro no mês de novembro de 2019 no valor de R$ 103.836,45 próximo item item 1 da pauta processo 48.500 0059 39 barra 2020 traço 74 desculpe 2019 traço 74 assunto aprovação dos editais dos leilões número 4 e número 5 de 2021 ANEL denominados leilão A-4 e A-5 de 2021 respectivamente destinados a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica a gás natural e a carvão mineral nacional concomitante com a emissão de autorização ou adequação da existente consolidado após consulta pública número 42 barra 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa o que a pedido de sustentação oral para este item senhores muito bom dia também muito bom dia ao nosso ilustre secretário-geral que desde já já agradeço a pregoção do processo trata-se do processo 48.559-39 2019 traço 74 que vessa sobre os leilões número 4 e número 5 de 2021 denominado li a menos 4 e a menos 5 de 2025 o Ministério de Minas e Energia e portaria do MME 389 de 14 de outubro de 2019 alterado pela portaria 428 de 22 de novembro de 2019 estabeleceu as diretrizes para a realização de leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente denominados leilão de energia existente a menos 4 e a menos 5 de 2020 bem como incubiu a agência de promover direta ou indiretamente os referidos certanos conforme estabelecido inicialmente pelo Ministério e citados leilões deveriam ocorrer de forma sequencial em 30 de abril de 2020 dessa forma em 17 de dezembro de 2019 o colegiado deliberou pela instalação da CP42 por intercâmbio documental no período de 19 de dezembro de 2019 a 3 de fevereiro de 2020 com o objetivo de colher subsídios para aperfeiçoamento da proposta do edital e seus respectivos anexos à época denominados leilões de geração número 2 e 3 de 20 posteriormente à abertura da mencionada consulta pública o MME deu ciência à agência a respeito dos estudos da capacidade remanescente do sistema para escoamento de geração de energia elétrica a ser contratada a ser contratada no bojo do edital em questão por sua vez a portaria número 21 de 27 de janeiro de 20 expedida pelo MME estabeleceu a sistemática a ser aplicada aos leilões de encomenda instada a se manifestar pela secretaria executiva de leilões a procuradoria federal exarou o parecer número 86 consignado na minuta de edital ainda em 17 de março de 2020 o processo foi sorteado a minha relatoria nos termos da nota técnica número 35 de 20 a SGT propôs os valores de referência das tarifas do uso do sistema de transmissão e das tarifas de TUS de G para centrais geradoras potenciais participantes dos leilões 2 e 3 de 2020 ato contínuo conforme nota técnica número 15 da mesma data a CEL registrou análise das contribuições encaminhadas na consulta 42 e após consolidação recomendou aprovar o edital do leilões incluindo dos correspondentes anexos além disso opinou pela emissão da resolução com o intuito de homologar as tarifas apontadas pela SGT ocorre que por intermédio da portaria 134 de 2020 o MME postergou dentre outros a realização do leilões de energia existente a menos 4 e menos 5 retomando a programação em 4 de dezembro de 20 com a edição da portaria 436 nos termos deste ato o ministério estabeleceu ainda cronograma estimado para a promoção dos leilões de compra de energia proveniente de empreendimentos de gerações existentes para 21 22 e 23 de acordo com o artigo segundo da portaria 436 restou consignado dos leilões de energia existente menos 4 e a menos 5 a serem realizados em junho de 2021 são os certâmetros anteriormente programados pela portaria MME 389 de 2019 previsto para ocorrer inicialmente em 2020 ou seja os leilões 2 e 3 de 20 agora denominado número 4 e 5 de 2021 toravante designados leilões de energia existente na sequência a portaria 459 de 2020 alterou a portaria MME 389 e redefiniu as diretrizes do leilão de energia existente a menos 4 e menos 5 de 2021 desta feita nos termos da nota técnica número 9 de abril de 2021 a CEL registrou análise complementar em relação à avaliação original contemplando aprimoramentos decorrentes das novas diretrizes do certame exaradas pelo ministério concluindo por recomendar a aprovação do edital na ocasião a CEL esclareceu que a SGT oportunamente promoveria novo cálculo de valores de TUST e TUS de G de referência para as centrais geradoras potenciais participantes dos leilões 4 e 5 de 21 vis-à-vis a reabertura do processo de cadastramento de projetos e de alteração do início de suprimento dos leilões no ponto tais novos valores foram consolidados pela citada superintendência na nota técnica número 83 de 21 já em 3 de maio por meio do ofício 172 o ministério informou os seguintes parâmetros a serem aplicados nos leilões de geração custo marginal de referência dos leilões existentes a menos 4 e a menos 5 na casa de 318 reais o megawatt hora preço inicial para os leilões existentes a menos 4 e menos 5 de 2021 no produto de disponibilidade termoelétrica 318 reais o megawatt hora é o que se tem a relatar senhores diretores temos duas sustentações orais para este item pela ordem sustentação oral da Engie Brasil Energia pelo seu representante Hugo Leonardo Araújo Leite bom dia senhores diretores da Anel eu vim aqui em nome da Engie agradecer a oportunidade de poder explanar um pouquinho para vocês a respeito da contribuição nossa que foi enviada para a CP42 de 2019 que trata do edital dos leilões de energia existente de 2021 bom então pedi licença para compartilhar com vocês uma apresentação que fala desse ponto específico bom o que acontece a gente viu com base nos últimos leilões tiveram participações de usinas termoelétricas com benefícios da CDE que esse benefício em si ele é tratado somente no momento da contabilização então no momento posterior ao leilão quando então é descontado da receita recebida pelo gerador aquela receita que ele recebe via CDE o que acontece então nesse caso o bid do leilão não foi influenciado o gerador no caso colocou todos os seus custos inclusive custos com combustíveis no preço bidado no leilão isso no nosso entendimento acabou não maximizando o potencial ganho para o consumidor no momento do certame bom mas falando um pouquinho dessa glosa a gente entende que ela é tecnicamente razoável porque justamente impede que o vendedor receba em duplicidade a receita pelo reembolso do carvão e ela só que como a gente comentou ela é uma ela para ser efetiva ela precisa de fato ter o correto tratamento e se isso seja refletido diretamente no leilão e não no momento posterior como a gente vai trazer aqui nos exemplos mais à frente vamos lá bom antes do leilão qual é a situação existe uma usina a carvão hipotética que tem o benefício da CDE e o consumidor ele enxerga esse custo como nesse caso aqui específico 20 reais por megawatt hora digamos então que essa usina ela vai participar de um leilão concorrendo com uma usina que não tem o benefício da CDE então nesse caso hipotético aqui uma usina que não tem o benefício da CDE bida 150 reais por megawatt hora no seu ICB no leilão e essa usina que tem o benefício da CDE porém não reflete esse benefício diretamente no ICB no seu preço de venda ele bida 160 reais por megawatt hora o que vai acontecer obviamente no leilão em que essas duas usinas concorrem diretamente por uma demanda que só cabe uma delas a usina sem o benefício da CDE ela acaba ficando mais competitiva e vence o leilão o consumidor vai enxergar então aquele custo de 150 reais por megawatt hora da usina vencedora no leilão mais aqueles 20 reais por megawatt hora da outra usina que tem o benefício da CDE está em operação normal mas não sagrou o vencedor então o custo total percebido pelo consumidor é de 170 reais por megawatt hora bom então isso é como a gente enxerga a regra vigente que está sendo operacionalizada na CCE com base nos últimos leilões com participação de usinas com benefício da CDE e o que que é a nossa proposta a proposta é que naquela situação antes do leilão a usina que está em operação e tem o benefício da CDE do ponto de vista do consumidor continua tendo aqueles 20 reais por megawatt hora de custo mas no momento do leilão então aquela usina sem o benefício da CDE bidaria 150 reais por megawatt hora porém se de fato o benefício da CDE for incorporado diretamente no ICB do leilão isso propicia que aquela usina com o benefício da CDE tenha um desconto no seu preço então por mais que 160 reais por megawatt hora seja o custo total considerando o custo de combustível 20 reais por megawatt hora ele vai receber via CDE então isso propicia que ele bid no leilão um valor de 140 reais por megawatt hora nesse exemplo específico aqui e se torne mais competitivo do que aquela térmica sem benefício da CDE então o que vai acontecer do ponto de vista do consumidor ele deixa de ter de perceber um custo de 170 reais por megawatt hora que ele percebia naquele outro exemplo e passa a perceber um custo total de 160 reais por megawatt hora que é justamente os 140 reais daquela que ela bidou e mais 20 reais por megawatt hora que a usina recebe via CDE então com base nesse arrasoado que a gente fez aqui a nossa proposta é que no texto do edital venha obviamente claro que os benefícios da CDE tem que ser considerados no preço de venda do leilão isso justamente para barrar a possibilidade de recebimento em duplicidade do reembolso do carvão porém que isso seja feito diretamente na receita fixa que depois vai refletir no ICB que no fim das contas é o preço de venda que o gerador vai bidar como vendedor no leilão então que isso seja refletido diretamente na receita fixa do leilão e não no momento posterior na contabilização isso como a gente viu no exemplo ficou claro que maximiza então os benefícios para o comprador contribui para a diminuição dos preços do leilão como um todo e tende a reduzir os preços dos demais empreendimentos também da competição bom era isso que a gente tinha para expor nesse momento agradeço novamente a oportunidade e tenha um bom dia próxima sustentação a representante da Neo Energia a senhora Jéssica da Silva Souza bom dia a todos meu nome é Jéssica Souza trabalho na superintendência de regulação da geração da Neo Energia e vou apresentar o pedido de sustentação oral a respeito da aprovação dos editais dos leilões de energia existentes A-4 e A-5 de 2021 a portaria 389 de 2019 estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de energia existentes A-4 e A-5 de 2021 previstos para ocorrerem em junho de 2021 poderão participar dos certames os empreendimentos que já estejam em operação comercial e com a previsão de entrada em operação comercial até as datas de 31 de dezembro de 2024 para o leilão de energia existente A-4 e 31 de dezembro de 2025 para o leilão de energia existente A-5 ou seja poderão participar dos certames empreendimentos novos e existentes A resolução normativa 559 de 2013 estabelece o procedimento de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão Esse regramento prevê que os empreendimentos novos terão suas tuches calculadas junto ao edital dos certames terão estabilização de tarifa por todo o período de outorga e não há previsão de recálculo de tuches sob qualquer condição de alteração Já para empreendimentos existentes não há o cálculo de tuches junto ao edital dos certames e há a previsão de recálculo apenas no momento da desestabilização de tarifas Além disso há indicação de que a ANEL deseja aprimorar a metodologia de cálculo das tuches no sentido de intensificar o sinal locacional Todavia até o momento não há definição de nova metodologia cuja alteração é de alto impacto e difícil previsão Como empreendimentos novos e existentes participaram do mesmo processo concorrencial a ANEL A ANEL solicitou a ANEL o estabelecimento de tuches junto aos editais dos certames para os empreendimentos existentes habilitados nos leilões de energia existentes a menos 4 e a menos 5 e estabilização durante o período de suprimento de CCRs Ou seja solicitou-se a adoção do mesmo tratamento regulatório em termos de tuches para os empreendimentos existentes dessa forma garantindo que a competição ocorra em condições isonômicas Contudo a Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL indicou na Nota Técnica 83 que foi publicada em 28 de abril de 2021 que não há dispositivo regulatório que habilite o recalco antecipado de tarifas em razão de um leilão de ACR Diante do indicativo de que não há respaldo regulatório para o acatamento do pleito inicial A ANENGIA solicita que a metodologia adotada atualmente para o cálculo das tuches seja aplicada e mantida quando da desestabilização de tarifas mesmo em casos de alteração metodológica Isso garante a igualdade de condições entre projetos novos e existentes já que não há previsão de recálculo de tuches para os projetos novos e mantém as mesmas condições que foram observadas para compor o bid do leilão Já que a depender da alteração metodológica que a agência realize as tarifas de uso do sistema de transmissão podem chegar a triplicar A ANENGIA agradece pela oportunidade e desejo um bom dia a todos Agradecemos imensamente as duas sustentações orais que foram promovidas A primeira pelo representante da ENG Brasil Hugo Leonardo e agora pela Jéssica da Silva Souza da ANENGIA contribui bastante para o debate aqui no nosso colegiado assim passo a palavra à procuradoria Senhores diretores as questões em discussão inclusive as ponderações feitas nas sustentações orais elas se inserem no juízo técnico da ANEL sendo que a evolução da minuta de edital ela cumpriu fielmente cumpre fielmente as diretrizes do poder concedente e foi instruída robustamente e submetida a uma ampla discussão pela sociedade e agentes interessados então a procuradoria nos termos do parecer 86 de 2020 ela opina pela regularidade da minuta de edital dos leilões de energia existente a menos 5 e a menos 4 de 2021 e pelo prosseguimento dos procedimentos dos leilões retomamos a palavra a relatoria senhores diretores muito obrigado agradeço as duas sustentações hora proferidas e peço que o nosso ilustre doutor Ricardo Max que proceda com a apresentação técnica da nossa valorosa céu e peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública meu nome é André Patrus eu sou o gerente executivo da secretaria executiva de leilões e vou apresentar os resultados finais da consulta pública 42 2019 instaurada para aprimorar a minuta do edital e anexos dos leilões A-4 e A-5 destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes a partir de fonte termoelétrica a gás natural ou a carvão mineral nacional relevante relevante então registrar que a portaria MME 389 de 14 de outubro de 2019 fixou as diretrizes dos leilões de energia existente A-4 e A-5 então previstos para 2020 a ANEL na sequência instaurou então a consulta pública 42 2019 para obter contribuições e aprimorar o edital e anexos dos leilões cuja sistemática foi definida pela portaria MME 21 de 27 de janeiro de 2020 As contribuições foram então examinadas pela CEL pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e pela Superintendência de Regulação do Mercado SRM em relatório de análise das contribuições RAC e os resultados da análise foram consolidados na nota técnica número 15 de 2020 de 19 de março de 2020 que recomendou fosse aprovado o edital Ocorre que devido a situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus o Ministério de Minas e Energia decidiu pela portaria 134 de 28 de março de 2020 suspender os leilões A portaria MME 436 de 4 de dezembro de 2020 retomou o cronograma para os leilões setoriais sendo que a portaria 459 de 21 de dezembro de 2020 ajustou as diretrizes dos leilões de energia existente A-4 e A-5 assim de acordo com o artigo segundo da portaria 436 de 2020 os leilões de energia existente A-4 e A-5 a serem realizados em junho de 2021 são justamente os certames de que trata a portaria 389 de 2019 previstos para ocorrerem inicialmente em 2020 agora então denominados leilões de energia existente A-4 e A-5 de 2021 e numerados como leilões número 4 e número 5 2021 a mel dessa maneira nos termos das diretrizes fixadas pela portaria ministerial 389 de 2019 ajustada pela portaria 459 de 2020 os leilões de energia existente A-4 e A-5 serão realizados sequencialmente em 11 de junho de 2021 nos leilões serão negociados contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCARs na modalidade por disponibilidade sendo que poderão participar dos leilões empreendimentos de fonte termoelétrica a gás natural ou a carvão mineral nacional com custo variável unitário CVU diferente de zero os contratos decorrentes dos leilões terão duração de 15 anos com início de suprimento para o A-4 em 1º de janeiro de 2025 e para o A-5 em 1º de janeiro de 2026 registra-se que como critério de classificação dos lances será observada a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para o escoamento de geração a conhecida margem de escoamento de geração destaca-se que a utilização deste critério não garante o acesso à rede haja vista que nos termos da regulação vigente o direito de acesso é obtido apenas com a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição conforme o caso observa-se ainda que também nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia poderão participar dos leilões empreendimentos que estejam em operação comercial na data de publicação do edital ou com previsão de entrada em operação comercial até 31 de dezembro de 2024 para o leilão a menos 4 e até 31 de dezembro de 2025 para o leilão a menos 5 os titulares de empreendimentos interessados em participar dos leilões deverão se submeter ao processo de qualificação técnica perante a empresa de pesquisa energética EP quanto à consulta pública 42 2019 em formas que foram recebidas 85 contribuições provenientes de 18 instituições tais contribuições foram examinadas em conjunto pela CEL pela SRG e pela SRM e as conclusões foram apresentadas na nota técnica 15 de 2020 dentre as contribuições destacam-se as relativas à reconstituição de lastro por indisponibilidade e as relativas ao tratamento para o eventual atraso ou antecipação na operação comercial dos empreendimentos a nota técnica recomendou que tais contribuições fossem acatadas pois a portaria de diretrizes tem disposição expressa nesse sentido releva ainda apontar contribuição no sentido de que eventuais benefícios da CDE sejam deduzidas do preço de lance a contribuição foi aproveitada para deixar claro no edital que o preço de lance deverá ser bruto e não deverá incorporar deduzir ou prever eventuais benefícios setoriais a eventual dedução de benefícios será feita após o leilão na contabilização na CCE e não deverá afetar o preço de lance por considerar os ajustes promovidos pela portaria 459 de 2020 a nota técnica 9 de 2021 atualizou a instrução para ajustar as minutas de edital e seus anexos as novas datas fixadas nas diretrizes nota-se que a portaria 459 de 2020 além de ajustar as datas dos certames também excluiu o limite máximo de inflexibilidade das usinas participantes antes fixado necessariamente como superior a 50% ocorre que essa exclusão não exige ajustes nas minutas de CCAR já submetidas a consulta pública pois elas podem ser já utilizadas para usinas com qualquer percentual de inflexibilidade assim a nota técnica 9 de 2021 além de reinterar as recomendações para aprovação do edital apresentadas na nota técnica 15 de 2020 também recomendou ajustes marginais do edital para compatibilizá-lo com os editais anteriores já aprovados pela diretoria colegiada dentre tais ajustes destacam-se a previsão de uso do sistema de gerenciamento de leilões da CCE a autorização para o uso e o protocolo de documentos digitais pelas proponentes sejam esses documentos nato digitais ou cópias autenticadas digitalmente em cartório a exclusão da exigência de aporte de garantia de proposta pelas compradoras e a melhoria na redação das condições de participação e nos documentos que devem acompanhar a garantia de fiel cumprimento na forma de seguro garantia passo então a apresentar os principais marcos do cronograma proposto para os leilões de energia existente A-4 e A-5 de 2021 registro que caso aprovado o edital nesta reunião pública ordinária pretende-se fazer publicar o aviso de licitação o edital e os respectivos anexos em 7 de maio sexta-feira Assim pretende-se fixar até 14 de maio a sexta-feira subsequente o prazo para que os interessados apresentem eventuais pedidos de esclarecimentos sendo que para as inscrições e o aporte da garantia de proposta foram reservados três dias de forma que poderão ser realizadas entre 31 de maio segunda-feira e 2 de junho quarta-feira Como já noticiado a seição do leilão na plataforma de negociação online da CCE está marcada para 11 de junho sexta-feira Dessa maneira agradeço pela oportunidade e encerro essa apresentação desejando a todos um bom dia e recomendando nos termos as notas técnicas emitidas que seja aprovado o edital e os respectivos anexos dos leilões A-4 e A-5 horas submetidos à diretoria colegiada da agência Muito obrigado Senhores diretores primeiramente agradeço a apresentação oral a apresentação feita pelo doutor Patruz e senhores diretores checando aqui alguns pontos que traçam esse leilão nós nos deparamos com uma situação extremamente interessante no tocante a questão de dilatar o prazo do TEIF o que verdadeiramente altera algumas condições da portaria do MME e que em que pese a gente ter aí mais de ano com esses autos sendo instruído a gente observa que na nota técnica não há uma justificativa plausível para que nós venhamos a submeter ao colegiado algo diferente do que verdadeiramente traz a portaria do MME guardando tudo aquilo que a gente sempre colocou aqui com relação a governança e com relação aos pontos que merecem ser separados no tocante a competência de cada um dos entes que participam dos nossos leilões assim como a gente sempre valorizou e sempre o ministro também valorizou a governança dessa casa feita essas considerações senhores diretores eu estou retirando o processo de pauta Bom, processo retirado de pauta esse era o último processo que estava na pauta para a deliberação no dia de hoje assim agradeço a todos que nos acompanham até o momento e declaro encerrada a 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 desejo um bom dia a todos para a deliberação para a deliberação